Música Santo é o nome do Senhor Ele é digno de todo louvor Em adoração erguemos nossas mãos E unidos em Cristo, juntos em Cristo Damos glória ao nome do Senhor Santo é o nome do Senhor Ele é digno de todo louvor Em adoração erguemos nossas mãos E unidos em Cristo, juntos em Cristo Damos glória ao nome do Senhor Santo é o nome do Senhor Ele é digno de todo louvor Em adoração erguemos nossas mãos E unidos em Cristo, juntos em Cristo Damos glória ao nome do Senhor E unidos em Cristo, juntos em Cristo Damos glória ao nome do Senhor E unidos em Cristo, juntos em Cristo Damos glória ao nome do Senhor Damos glória ao nome do Senhor